Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo. Como vocês estão? Tudo certinho? Eu estou aqui gravando o The Garege porque eu estou esperando um bolo que fatia só, tá, gente? Uma fatia de bolo de uma doceria que tem aqui bem antiga e que a gente sempre passa na porta, mas é um lugar tão difícil assim pra gente parar e toda vez que a gente vai só no dentista que a gente passa. E toda vez que a gente ensaia, vamos lá, vamos lá e nunca que a gente consegue ir. Então, eu tenho naquele aplicativo, né, de delivery, mas não tinha a fatia que eu queria, que é de nozes. Aí eu perguntei no Instagram pra eles, né, se eles não entregam, né, fatia desse, porque eu sei que tem lá. Aí ela falou que entrega sim, então eu fiz todo o pedido pelo Instagram, mas depois acaba direcionando aqui no rastreio, tudo certinho por esse aplicativo, né? Aí, ó, já tá chegando. Vou mostrar pra vocês. A firma chegou. Ó, esse daqui é um copinho da felicidade. Tem cara de felicidade mesmo, viu? É ganache com algum creme, alguma coisa assim. E é pesado, viu? E esse daqui é o de nozes, assim. É pequenininho, né, gente? Porque é fino. É um doce fino, entendeu? Ó. E essa doceria, gente, é uma doceria, assim, que quando eu era criança, eu ia muito com a minha mãe aqui mesmo, em Jacareí. Só que não era bolo. Era rocambola e de nozes, que eles vendiam. Agora eles não vendem o bolo... Aqui, ó, mamãe, o copinho. Ah, sim. O copo não, é... Aqui, gente. Olha que bonito. Imagina o cheiro. Deixa eu sentir o cheiro aqui. Ai, cheirinho de infância, gente. Ai, coisa boa. Olha. Deixa eu pegar aqui pra ver. Vou pegar um pedaço deste. Tá aqui de cima. Olha lá. Bonito, hein? Agora vamos ver se tá bom. Nossa, tô aguado. Olha. Mas antes, deixa eu ver como que é isso aí, meu amor. Ó. Pega aí pra você ver. Aqui, ó, gente, ó. É. Eu acho que deve ser enjoativo, não sei. Será? Ué, você não ia pegar? Não, pega você primeiro. Depois eu provo. Vou provar aqui primeiro o bolo. Ó, gente. Oi, meu amor. Oi. E aí, é enjoativo? Não. Não é? Ó, vou lá. Ah, sabe o que tá aparecendo? O quê? É, como que chama aquele que tem mascarpone? Tiramissu. Tiramissu? Uhum. Ah, tá. Eu sempre acho que esses copos, assim, com esses negócios, é muito enjoativo. Deixa eu ver, ó, gente. Eu vou provar aqui, ó. Vamos ver. Olha lá. Ó, tá vendo, ó, como que é? Bem devagarzinho pra vocês verem. Não, não é enjoativo, não. É. Guarda de sair esse gosto aqui. Pega um pedaço, assim, tá? Vamos ver. Hum. Hum. Ai, que delícia, gente. Nossa, quanto tempo eu tô aguado de vontade de comer esse bolo. E aí, não gostou, não? Não, é o mesmo. Ai, gostoso. Hum. Esse daqui de cima não é chantilly, eu acho. Hum. E o récord? Hum. Não sei dizer o que que é. Achei meio aguado. Aguado? Hum. Oi. Eu vou dar um pedacinho só da massa do bolo. Pra você. Porque você não pode comer doce, né, Rex? Ó. Pode, né? É um pão de ló. Hum. Ai, pena que é pequenininho, né? Aqueles bem assim. Pena que é pequeno. Hum. Hum. Ninguém sabe o que que é, engoliu. Essa doceria, gente, eu tava vendo lá, tem mais de 40 anos aqui na cidade. E ela teve uma época que não tava mais com loja física, só entregando assim, sabe? Agora voltou com tudo? Tá top, gente. E tem uma variedade muito grande, assim. Qualquer hora, quando a gente for lá, eu vou mostrar pra vocês. Hum. Vamos lá, papai. Ah. Oi. Nossa, gente. Muito bom. Hum. Servir, gente. 4h20 agora. E o que nós vamos fazer? Caminhar. Aí nós vamos... Já era pra gente tá saindo já. Saindo umas 4h15, na verdade. Pra gente poder aproveitar, porque senão enche muito ali, né, os... Aqueles equipamentos ali da academia ao ar livre. Senão a gente não consegue fazer nenhum exercício, né? Então, 4h20 agora, 4h30 a gente sai daqui. Acho que dá pra umas 5 horas que lota, sabe? Depois a gente faz algumas séries e a gente, ó... Caminhadinha básica. Pra queimar a caloria do docinho, do bolinho. E depois de... Daquela hora lá, eu fui... Fui lavar lá a louça, fui limpar o fogão. Daí eu fui desentupir ali o... O ralo ali da... Da pia ali do lavatório. Porque... Sabe quando vai juntando coisinha assim no ralinho? Aí eu fui, peguei um araminho. Cortei. Fiz tipo um... Um anzolzinho assim, sabe? Aí eu fiz até grandinho assim, pra deixar ali sempre que precisar usar. Aí eu fui lá desentupir. E agora vamos lá, né? Dar umas voltas. Tá gostoso. Diz que amanhã a temperatura já vai cair. Eu achava que era hoje, mas não foi hoje não. Hoje ainda chego, acho que a 27 graus, assim. Tá bem gostoso lá fora. Mas amanhã dizem que já vai mudar o tempo aqui. E... Mas eu acho que só vai ficar meio assim, nublado, sabe? Meio nubladinho, um pouco nublado, um pouco sol. Mas mais fresquinho. Diz que vai... Acho que até o final de semana cai uma garoinha fraquinha também. Ai, eu prefiro esse tempo, sabe? Que tá solzinho, tá gostosinho. Tá mais gostoso, eu acho. Tá mais animado. Ok. E olha só quem que tá aqui. Vejam só. Opa, deixa eu virar aqui. Calma aí, se quer sentar aqui, meu amor. Olha só isso, gente. Situação. A vontade de caminhar dessa criança. Você não quer caminhar, Rex? Hã? Você não tá afim, não? Fala, papai, eu não tô, porque eu já sou esbelto e... Olha isso. Você não quer... Você não quer... Você não quer caminhar com a gente? Bem que você podia, né, Rex? Ser comportadinho... Pra você caminhar com a gente. Eu não sei se eu falei, mas... Antes de ontem, quando a gente tava caminhando, tinha um homem caminhando com o doguinho dele. Super comportado, sabe, gente? Infelizmente, o Rex não é desses que se comportam, né? E aí, já viu. O Rex, ele vai parando, ele vai cheirando. Então, assim, não tem como. Ele não... Não adianta. Sabe? Só o tantinho que a gente anda daqui e ali, né? Que é onde ele vai passear. Ele já causa, assim... Imagina dar a volta, né? E esse rapaz deu a volta, assim, gente. O doguinho dele andando, bonitinho, assim, sabe? Vem ver, belezinha. Tá bom. Vamos lá caminhar. E estamos chegando aqui na... Na academia. Na academia ao ar livre. E bora lá começar os nossos exercícios. Oi? Qual que você vai primeiro, viu? Você vai lá no remo? Eu vou nesse daqui. Ah, é nesse dali, ó. Fiz aqui, ó. Gente, ó. Alongamento. Alongamento. Esse daqui é legal. Eu fiz esse, fiz aquele ali e o outro ali também. Vamos lá. Mostra, meu amor, como que faz exercício. Ah. Isso, vamos fazer juntinhos. Saí dali meio molengo. Vamos nesse aqui agora, que o Maravilha tá indo lá no outro. Ai, gente, nossa. A gente sai de um já emenda no outro. A gente sai de um já emenda no outro. Ai, a lua. Tá linda. Não dá, linda. Vamos. Olha o redete da lua lá, ó. É. Ah, não. Olha lá os patos, gente É verdade Eles voam Aí eles fazem tudo, né? Eles nadam, eles andam e eles voam Ou seja, top das galáxias Olha isso Eita, nós Tá certo Olha lá 5 e 6 Acabamos de chegar Agora eu tomo uma água E foi uma delícia, gente Tá quentinho, gostoso Não é não? Esse horário é bom Pelo menos nessa época do ano é bom Lá no No verão Que a gente sai sempre 6 e meia Que ainda tá claro também, né? Mas esse horário é bom Que tá tranquilo Agora que tá começando Esse movimento dos carros, né? Mas agora a gente já Já eliminou algumas calorias Ai Top Eu já limpei tudo aqui Como eu falei Ai, muito bom, né? Coloquei pão de queijo ali pra assar Pra gente comer um pãozinho de queijo Com um cafezinho, né, gente? Eu vou passar um cafezinho Vou tirar essa roupa Vou... Daqui a pouco a gente come Eu vou passar um pãozinho de queijo ali pra assar Eu vou passar um pãozinho de queijo ali pra assar